Misturei um litro de óleo de fritura no desinfetante E me renderam 7 barras de sabão Vem comigo meus amores que eu vou ensinar a como fazer Gente eu estou com uma receita maravilhosa no nosso canal Onde eu usei gente 7 litros de óleo de fritura E me renderam 44 barras E me pediram Vânia traz com 1 litro de óleo Traz com 2 Traz com 3 Traz com 4 Traz com 5 Traz com 6 O 7 já está lá E a gente vai trazer todas essas quantidades para vocês meus amores E já peço a você que não se inscreveu nesse canal Peço que se inscrevam para ajudar o canal a crescer Ative o sininho das notificações Pois o nosso canal tem vídeos novos todos os dias para vocês meus amores E se você se tornar membro eu ficarei muito grata meus amores do céu Se torne membro do canal e você vai descobrir que tem benefício Já corre meus amores Pega o seu óleo de fritura e vem comigo Bora aqui para o passo a passo Vamos aqui meus amores para o nosso passo a passo Gente tem que dissolver a soda em um local aberto Eu estou aqui no quintal Aqui eu tenho 250ml de desinfetante E 6 colheres de sopa de soda cáustica 96% a 99% Vamos aqui Olha isso Bacinha Vou retirar aqui a concha Vamos aqui Gente usem luvas, máscaras e óculos E isso O barulho na rua vai correr frouxo agora Olha isso Agora a nossa soda 6 colheres de sopa de soda 96% a 99% Coloquem Dá uma mexida E deixa ela perder os gases aí Meus amores ela já perdeu totalmente os gases Agora eu vou levar a bacia para o nosso estúdio Bora lá para o segundo passo Pronto meus amores Já estou aqui dentro do nosso estúdio Gente olha isso Vamos acrescentar 1 litro de óleo de frituras Viu? Qualquer óleo de frituras que vocês tiverem É só acrescentar aqui Olha isso Colocando e mexendo É um sabão muito barato Ó Mexei bem Olha isso E tranquilo para se fazer Viu? Ó Ó Foi o nosso óleo Dá uma mexidinha Agora a gente já vai Começar a acrescentar o nosso sal de cozinha Gente Vão entrar Vão entrar Ai José 215 gramas de sal O sal do nosso dia a dia mesmo Mas muitos não vão ter o copo medidor Eu vou estar pegando aqui uma colher Para a gente medir Em colheres de sopa Tá bom gente? Para ver quantas colheres vão dar 215 gramas de sal Vamos aqui Gente é bem cheia Viu? Uma Duas Vamos colocando de duas em duas e mexendo Duas Três Quatro Quatro Vamos aqui Cinco Seis Seis Vamos aqui Seis Sete Gente Vou considerar oito colheres Vamos mexer Rapidinho Dá o ponto Fica Parecendo um aspecto de areinha Meus amores Ele vai dando umas bolinhas Também Ó Colocou gente O sal Mexam aqui Uns dez minutinhos Sem parar Ó E ele vai pesando E ele vai pesando Pesando Eu vou mais uns minutinhos aqui Já volto com vocês Meus amores Voltando aqui Mexi já Cinco minutos Eu coloco um corante Do site Me vem Meus amores Mas se vocês não quiserem Pode deixar na cor original Viu? Na descrição No Beprodutos Tem o site MVMI Caso vocês queiram Adquirir Viu gente Corante Tem tudo Olha que bonito Ó Gente Ele fica pulando Igual o feijão Ó Vai parando de cair Ó Olha isso Fica bem grosso Vai pesando Agora A gente já pode preparar As forminhas Gente Eu passei óleo de cozinha Viu? As formas Eu vou pegar elas aqui Que tá aqui do lado E vou tratar de concha Eu vou pegar uma concha funda Só um minuto Meus amores Vou mostrar as forminhas Pra vocês Ó As forminhas do site Eu passei óleo De cozinha Viu? Vou trocar Porque não vai álcool Tem que passar Pra não grudar Viu? Olha isso Vou trocar de concha Vou deixar Vou deixar Olha Eu prefiro essa aqui Pra preencher as forminhas Vou dar mais uma viradinha Gente Gente Ele fica super grosso Olha que maravilha Ó Só que se a gente mexer demais Aí ele embrosa demais E ele não consegue Colocar nas formas Vamos aqui Não quero deixar Derramar pra fora Até na marquinha Vamos aqui Depois vai parando de cair Todas as formas Eu já passei o óleo Vamos colocando aqui Olha isso Chega tão brilhando Na mão mesmo Rapidinho Aqui Depois ela ajeita as formas Tem sete forminhas De 250 gramas cada Agora eu vou pegar Essa rechinha aqui Vou voltar nessas aqui E pôr mais um pouquinho Vamos aqui Ó Olha que bonito que ele tá Fica muito tremoso Vou tirar aqui Trazer mais as outras três Tá uma baguncinha Não tem problema, né Meus amores Depois a gente limpa Passa um paninho aqui Ó Vou pegar tudo 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 Agora eu gosto de pegar Gente É bom tá com tudo Lado Olha isso Essa rapinha Vamos passar uma espátula Deixa eu pegar a espátula Deixa eu pegar a espátula Tá tudo doado Ó Vamos pegar a rapa Olha isso Pega tudo Olha o tanto Gente Que ainda tá Ó Vamos ver Uma aqui Que ainda tá Baixo Aqui ó Quanto forma Dessa Gente É um quilo De sabão Então vai dar Um quilo Vai dar Deixa eu ver aqui Que é quatro Um quilo Um quilo Um quilo e setecentos e cinquenta de sabão Meu Deus Um litro de óleo Ó gente Rapam Foi tudo Agora é arrumar Né A baguncinha Aí é Um quilo Um quilo e meio Um quilo e setecentos e cinquenta De pura Economia Gente Ficou muito bonito Né Agora é deixar endurecer Mas é sonho Gente Ele depois que endurece Que passa o processo de cura Você pode fazer um sabão em pó Você pode ralar E transformar em líquido Duas barras desse aqui ó Líquido Duas barras E seis litros de água É um sabão dos sonhos Então dá pra usar de tudo Quanto é forma Vou deixar endurecer Informa o tempo Ai José Pra vocês Meus amores Voltando aqui com a nossa receita Gente Deixei os nossos sabões Secando na forminha Por cinco dias Tá bom Mas Esses quatro dias a mais Que ficou A gente já pode começar a contar O processo de cura Se o sabão tem que descansar Por vinte e um dias Vocês vão tá deixando Por dezessete dias Tá bom Porque esses quatro dias a mais Que eu deixei Já Começa a contar Tá gente Ele tá aqui maravilhoso Já desenformei As forminhas estão aqui ó Limpíssimas Olha isso Passem sempre o olho Como eu falei pra vocês Pra ele não grudar Porque Como eu vejo Essa forma Vinte cacetada Meus amores Como não entrou O olho Se a gente não passar Ele vai grudar Viu Gente Já caiu dentro Pra ser lavada Né Misericórdia Vinte cacetada Gente Olha o tamanho Fica bonito Ó Esse sabão Você pode ralar ele Gente Com processo de cura Não precisa de passar Nem na peneira Ele já vira um pó Ficou muito bonito Ah e outra coisa Abaixada na cor Era normal Pelo sal Não pela soda Viu Porque É um corante profissional A soda não abaixa O tom dele Mas o sal Sim Pela quantidade Que eu usei Mas tem muita gente Que fala Vani Essa quantidade De sal Gente Vai ajudar Muito na limpeza Viu Na fungos E bactérias Das louças Das roupas E na limpeza Em geral Porque Se você pegar Duas barras Gente Só um minutinho Meus amores Voltando aqui Meus amores Eram as netas Que chegaram Meus bebês Gente Já corri Fiz uma fotinha Olha esse aqui Essas forminhas Que eu usei Do site MVM Viu Aí no ver produtos Vocês podem adquirir Essas formas Pra ficar com sabão Personalizado Como esse aqui É só clicar Ver produtos Corre lá Gente Faz as compras Das formas Do corante Essência Tudo que vocês quiserem Forma de silicone O site Tem tudo Ó Uma buchinha Que vocês sabem Que a gente Tem que usar Esse sabão Gente Com 21 dias Viu 21 dias Não agora Mas eu só vou mostrar Eficaça pra vocês Vou dar uma olhada Na roxa Se tiver qualquer coisa Que a gente retira Né Olha isso Vamos molhar A bichinha Agora sim Ó Que pode ficar ali Seca Mas com algum sabão Né meus amores Ai dá dó Dá dó De passar Mas vamos passar Gente Vocês vão fazer Vamos falar Gente Ele vai virando A farinha Se ralar Mas Fica duro 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 Com 21 dias Mas quando você Passa um ralo É de se impressionar Ele ainda tá fresco Não vou passar muito Eu quero deixar ele secar Ó Bem sequinho Mesmo Vamos olhar aqui Olha isso Vamos ativar Vamos chegar aqui pertinho Ó Olha isso Põe um paninho aqui Pra vocês verem Olha que maravilha Gente É pra tudo Se você transformar Ele em líquido Você vai ficar assim Deslumbrada Porque ele fica Um gristerinado Dos sonhos E ele não entrou Alvo Vocês vão ficar De boca aberta Com todas as possibilidades Que eles sabão dar Tá bom meus amores Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Dá muito like Compartilha Faça com que a receita Chegue mais pessoas Tchau meus amores Mas fiquem com Deus